E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje nós estamos aqui mais uma vez Pra trazer a vocês as principais notícias dessa semana que se encerra Então botão start pressionado e vamos nessa! Então vamos começar com Battlefield 1 Foram vazadas informações sobre o modo campanha, armas e mapas do jogo Durante um beta fechado de Battlefield 1 Um jogador vasculhou os dados do game e conseguiu encontrar informações não anunciadas sobre o shooter Entre elas, há a novidade de que a campanha do jogo será separada em 7 capítulos Os dados também revelam 37 armas e 10 mapas para o modo multiplayer do shooter Ainda segundo o jogador, será possível customizar a aparência do seu personagem com os 11 visuais disponíveis É o BF né, esse jogão em outubro É nóis, DAS O time da Konami já está se preparando pra entrar em campo galera Pro Evolution Soccer 2017 ganhou data de lançamento No dia 13 de setembro de 2016 Pra PC, PS4, Xbox One, Xbox 360 e Playstation 3 Agora é só aguardar Segundo a Konami vão ser apresentadas várias mecânicas novas e uma reformulação total dos goleiros Então vamos aguardar pra ver essas novidades daí do game né Então agora a nossa próxima notícia é que avatares do Xbox vão receber opção de cadeiras de rodas Executivo da Microsoft revelou que jogadores da Xbox Live poderão inserir uma cadeira de rodas em seus avatares personalizados A funcionalidade deve chegar em breve para Xbox One e Xbox 360 É uma atitude muito legal da Microsoft sim Porque tava faltando pros cadeirantes né Que se sente meio excluído né Por não ter as cadeiras de rodas Eu acho uma atitude muito legal da Microsoft É muito interessante Galera os Pokémons já estão à solta pelo mundo Pokémon GO já foi lançado em dois países Na Austrália e na Nova Zelândia E em breve pode estar sendo lançado pro resto do mundo Inclusive aqui no Brasil Bom, mesmo sem estar disponível aqui no nosso território Muita gente já tá conseguindo jogar o game Bom, se você quiser tentar Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo Tem um link pra você baixar o APK E se divertir um pouquinho com Pokémon GO Que tá muito, muito divertido É hoje galera que a gente vai poder jogar Red Dead Redemption Na retrocompatibilidade no Xbox One E as vendas do jogo no Xbox 360 Não param de subir Elas já aumentaram mais de 6 mil por cento É muita coisa Então galera a gente pode ver que as pessoas estavam bem ansiosas pra isso né 30 de agosto galera É o dia que nós vamos resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos da América Resident Evil 4 vai chegar neste dia Para Playstation 4 e Xbox One remasterizado Com suporte a troféus e conquistas galera Vai ser muito, muito foda E a partir deste dia Toda trilogia Resident Evil 4, 5 e 6 Vai estar disponível no PS4 e no Xbox One Muito foda né GTA V tem gráficos maravilhosos né Agora Vai ser lançado um mod Para computador Que chama GTA Redux Gente Esse mod deixa o gráfico do jogo Muito, muito mais realista Dá uma olhadinha aí É muito foda né Então E aí O que você acha? Bom O desenvolvedor do mod Diz que em breve Será revelada uma data de lançamento Esse mod Dá novas texturas Novos efeitos visuais e sonoros E muito mais É muito bacana não? O que você achou? Diga aí nos comentários E a gente está tendo várias novidades Chegando aqui no canal Prezi Start E uma delas né Que a gente está começando agora É que no final de todo o vídeo A gente vai estar indicando Algum game Alguma revista Algum quadrinho Algum filme para vocês Beleza? Então A dica de hoje É o jogo Dead Lie galera É um jogo de plataforma Cheio de puzzles É um jogo Muito, muito legal O jogo Ele utiliza Um visual Que lembra muito limbo E as apresentações Da história É tipo São desenhos Desenhos animados Que eles vão intercalando Durante a jogatina Bom O jogo está disponível Para PC Xbox 360 Playstation 4 E Xbox One Galera É um jogão É muito bonito Muito bonito mesmo O ano O ano Que o jogo se passa É 1986 E o personagem principal Se chama Wayne Bom É Ele reside Ele mora ali Em Seattle Em uma época conturbada Mortos-vios Também conhecido como Shaldons Shaldons Dominam a terra Nesse cenário caótico Você deve Você tem que buscar A esposa E a filha do protagonista Bom É um jogo Ele é um jogo muito bom Não é um jogo caro Ele foi lançado agora Recentemente Para o PS4 E para o Xbox One É a chance De você jogar Esse jogo incrível Que foi lançado Em 2012 Para o Xbox 360 É muito bacana Então Essa é a nossa dica De hoje Galera Então Bom Aqui a gente vai encerrando O nosso vídeo de notícias Dessa semana Se você gostou Deste vídeo Deixa seu like E não se esqueça De comentar aqui embaixo As suas opiniões Ok E também Não se esqueça De se inscrever Aqui no nosso canal Para sempre ficar Ligado e atualizado Com as últimas novidades Do mundo dos games E Se você gostou do vídeo Compartilha aí Com seu amigo Que vai ajudar bastante Na divulgação Valeu E a gente se vê em breve Em mais um vídeo Aqui no Prezi Start Até mais Até mais Tchau, tchau 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 Tchau